Muito obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os deputados e deputadas. E gostaria hoje de manifestar aqui a minha solidariedade aos familiares e amigos do companheiro Marcelo Castro, que foi assassinado na cidade de Foz do Iguaçu, no sábado à noite, por um chamado bolsonarista raiz. Um elemento que entrou na festa de aniversário do Marcelo, atirando e gritando, aqui é Bolsonaro. Esse é o clima de ódio disseminado pelo presidente da República. Clima de ódio, clima de violência, que ele pratica e vem praticando desde a campanha eleitoral de 2018, do primeiro dia do seu governo, com o objetivo de intimidar aqueles que se opõem à sua política antidemocrática, à sua política de entrega do país aos interesses estrangeiros, à sua política que leva à miséria milhões e milhões de brasileiros. O senhor Bolsonaro é o maior responsável pela situação em que está o país hoje. Ele tenta se esquivar dizendo que a culpa é da pandemia, que a culpa é da guerra da Ucrânia, mas ele nunca teve compaixão pelo povo brasileiro. Ele nunca teve compaixão pela vida humana. Ele sempre buscou se utilizar da violência na luta política, na disputa política. E é por isso que hoje a maioria do povo brasileiro rejeita o seu governo, rejeita a sua pessoa. Nós estamos a poucos dias das eleições, 80 e poucos dias das eleições. Mas tenho certeza que nesses dias, a cada dia, nós vamos mostrar a verdade. A verdade é que o Marcelo mostrava lá em Foz do Iguaçu, como guarda civil, da guarda civil de Foz do Iguaçu, municipal, onde hoje eu quero aqui recomendar a todos que leiam um artigo na Folha de São Paulo que descreve com muita clareza quem era o Marcelo. Uma pessoa fraterna, uma pessoa amorosa, uma pessoa que respeitava todos os cidadãos e cidadãs da sua cidade. E essa pessoa, que era um cidadão real, um lutador do povo brasileiro, foi assassinado por essa violência. Nós vamos repudiar sempre esse tipo de atitude. E não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, que na política se instaure esses métodos que nós repudiamos em qualquer canto da sociedade. Nós precisamos reduzir as armas nesse país, ao contrário do que o presidente da República quer, que é incentivar a venda de armas, como ele fez ao longo desses tempos. Vamos, sim, lutar pela democracia em nosso país, para garantir ao povo brasileiro dias melhores. Marcelo, você continuará sempre entre nós. Um abraço a todos os familiares e amigos.